Olá, eu sou Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Quando você bate o dedinho do pé no canto do sofá, a sensação que dá é que aquela é a pior dor do mundo, não é? Alguns minutos depois, a dor some e nós voltamos à realidade. Nesse momento, percebemos que não fomos atropelados por um ônibus e nem dilacerados por uma espada. Mas por um instante, aquela foi a pior dor que você já sentiu, não foi? Isso nos leva a um questionamento curioso. Qual é a pior dor que os seres humanos podem sentir? Ou melhor, quanta dor podemos aguentar antes de desmaiar, morrer ou perder completamente a consciência? Esse será o tema de hoje, meu amigo, e vem comigo, hein? Vem comigo que eu vou te contar um pouco sobre as piores dores que os seres humanos podem experimentar. Antes de mais nada, eu preciso te explicar o que é o limiar da dor. De forma básica, é o ponto em que um sujeito começa a sentir dor a partir de um estímulo externo. Por exemplo, se uma agulha começar a perfurar a sua pele, uma hora você vai sentir um desconforto. Logo depois, seu corpo exigirá uma resposta de luta ou fuga para só, então, você finalmente começar a sentir dor. Isso seria o limiar da dor. De forma mais clara, trata-se do ponto, ao longo de uma curva de crescente percepção, de um estímulo no qual a dor começa a ser sentida. Por incrível que pareça, o seu limiar da dor é diferente do limiar da maioria das pessoas, mesmo que essa diferença seja extremamente pequena. Há também a tolerância à dor, que é quanto a dor uma pessoa pode tolerar. Existem dois componentes da tolerância à dor. Primeiro, são os receptores de dor em nossa pele que enviam o sinal para o cérebro. O segundo é a percepção que o cérebro tem da dor. Isso indica quanta atenção é dada à dor ou se ela deve ser ignorada. Vários fatores determinam a tolerância de cada indivíduo, como o sexo, idade e questões psicológicas. Mas a percepção do cérebro talvez seja o fator mais importante em relação à tolerância à dor. Por exemplo, quando criança, seus pais provavelmente te protegeram de vários perigos, como subir em uma árvore para evitar que você caísse e se machucasse. Se você nunca experimentou a dor de um osso quebrado, seu limiar de dor provavelmente é bastante baixo. Como você não está acostumado a sentir dor, então é mais uma surpresa. E fisicamente, você teria uma menor tolerância à dor. Já outra criança que passou anos ralando os joelhos, provavelmente desenvolveria uma maior tolerância à dor. Depois de quebrar alguns dedos caindo de skate, um cotovelo machucado não parece tão ruim e é assim, não é? Ah, é uma bobagem. Ou seja, o que pode ser extremamente doloroso para uns, pode ser algo mais leve para outros. Enquanto alguns têm pavor e até desmaiam quando tomam uma injeção, para outros é uma simples picada quase imperceptível. Porém, existem algumas dores que, independentemente da sua tolerância, são insuportáveis. Vamos começar falando do famoso tendão de Aquiles. Pelo fato de ser o tendão mais forte do nosso corpo, o também conhecido como tendão calcâneo, quando rompido, causa uma dor insuportável. Localizado do meio da panturrilha até o calcanhar, com quase 15 centímetros de comprimento, Esse tendão nos permite flexionar o pé, pular, correr e fazer quase tudo em pé. Quando esse tendão se rompe, as pessoas dizem que sentem como se tivessem levado um tiro na parte de trás do tornozelo. Nos casos mais graves, a cirurgia geralmente é necessária, mas para rupturas menores, uma reabilitação intensa pode resolver o problema. Se você achou doloroso só de pensar em fraturar o tendão de Aquiles, imagine a dor de um homem que fraturou o pênis. Uma fratura peniana pode ser considerada o pior pesadelo de um homem, ainda mais pelo fato de ser uma das lesões mais dolorosas de todas. Fraturas penianas são geralmente o resultado de um trauma que aconteceu durante o sexo. O curioso é que, de certa forma, não se trata de uma fratura. Isso porque o pênis não tem osso. Portanto, não cabe falar fratura peniana. No entanto, devido à utilização muito frequente dessa denominação, o termo acabou se popularizando. O que acontece é a laceração da estrutura peniana, fazendo com que o indivíduo perca a ereção. Dependendo da gravidade, pode ocorrer até um hematoma no órgão. As pessoas que já sofreram com fraturas penianas relatam uma dor horrível, além do inchaço e dos já citados hematomas. Felizmente, se tratada rapidamente, geralmente com cirurgia, a estrutura volta ao normal, mas as memórias dessa dor podem demorar um pouco mais para desaparecer. Ainda sobre os órgãos genitais. Quando um homem sofre torção testicular ou uma mulher sofre torção ovariana, as consequências são tão dolorosas quanto você imagina. Se não mais, quando o cordão espermático de um homem é torcido, o suprimento de sangue para o testículo é interrompido, resultando em um rápido início de dor testicular e abdominal. Com a cirurgia imediata, há uma boa chance do testículo ser salvo. A correção da torção do ovário é a quinta cirurgia ginecológica mais comum e geralmente ocorre em mulheres com menos de 30 anos. O ovário muitas vezes pode ser salvo se for rapidamente reparado cirurgicamente. A dor de dente também é famosa, não é? Por ser terrivelmente insuportável. Vamos usar como exemplo os abscessos dentários, que podem ocorrer quando uma cárie é tratada ou quando uma rachadura ou fratura no dente permite que bactérias entrem na polpa dentária. Quando isso acontece, cara ou amigo, pode se preparar para perder noites de sono. Dizem que os abscessos dentários são especialmente dolorosos devido à sua proximidade com tantos nervos. Graças à cárie dentária, as bactérias que entram no dente causam infecção e inchaço. As coisas ficam ainda piores quando essa infecção se espalha para os ossos ao redor do dente, levando a sérias complicações. Juntamente com a dor, também podem surgir sintomas como febre, inchaço facial e glandular, gosto ruim na boca e mal-estar. Felizmente, os antibióticos geralmente tratam abscessos. Caso contrário, pode ser necessário um tratamento de canal ou a retirada cirúrgica do abscesso. Se você já teve dor de dente, deve saber exatamente do que eu estou falando. Você pode até achar que a injeção contra tétano é uma das mais dolorosas, mas acredite, a condição que ela previne causa uma dor muito pior. O tétano é uma infecção bacteriana. Quando a bactéria entra no corpo, ela libera uma espécie de veneno que faz com que os músculos fiquem rígidos e geralmente afeta os músculos da mandíbula e do rosto, tornando a vítima incapaz de abrir ou mover a mandíbula. O tétano ocorre com mais frequência após uma lesão, como por exemplo pisar em um prego, em pessoas que nunca receberam a vacina contra o tétano. Essa infecção requer tratamento médico de emergência que inclui antitoxinas e medicamentos para controlar os espasmos musculares. Bom, falar em dor e não falar em queimaduras é algo inevitável. Embora seja natural supor que as queimaduras de terceiro grau sejam as mais dolorosas, as de segundo grau são piores por terem maior gravidade. Neste caso, a lesão é mais profunda, atingindo a derme, uma camada mais interior da pele. As queimaduras de segundo grau com espessura profunda ou parcial geralmente afetam quase todas as camadas da pele. Essas queimaduras geralmente ficam úmidas e envolvem bolhas e manchas vermelhas e brancas. A dor das queimaduras é tão intensa que as vítimas muitas vezes entram em choque ou desmaiam. Por causa do tecido exposto e vulnerável, as infecções são comuns após queimaduras e precisam ser tratadas com muito cuidado para evitar mais dor. Os cálculos renais, mais conhecidos como pedras nos rins, são nódulos cristalinos que se formam no rim ou no trato urinário. Essas malditas pedrinhas causam uma terrível dor abaixo das costelas. Além de serem inimaginavelmente dolorosas, as pedras nos rins geralmente resultam em febre, sangue e pus na urina. Nos casos mais graves, pode causar vômitos. Essas pedras, em geral, precisam crescer até 3 milímetros antes de causar as dores. E quando isso acontece, a pessoa sentirá ondas de dor até que a pedra seja eliminada naturalmente ou removida cirurgicamente. Quer saber um fato chocante sobre essa condição? A maior pedra nos rins já removida de uma pessoa tinha 18 centímetros. Imagina a dor que essa pessoa sentiu. Por fim, temos o que é considerado a pior de todas, a dor do parto. Apesar de todo mundo já ter ouvido que não há no mundo dor pior do que a do parto, alguns especialistas dizem que as mulheres que dão à luz não sofrem tanto quanto os portadores de pedras nos rins. Mas, independentemente de qual seja a pior, a dor do parto é descrita como a sensação de que seus músculos estão se contorcendo ou que você está sendo esfaqueado no estômago. Ainda dizem que é parecida com cólicas menstruais multiplicadas infinitamente, com seus quadris separados ou seus órgãos internos arrancados. Dependendo do caso, a gestante pode até desmaiar. Em alguns partos, são feitos alguns cortes sem anestesia para ajudar na passagem do bebê. Então, além de ter que sentir um bebê saindo das suas partes íntimas, ainda há os cortes sem anestesia para deixar a situação ainda pior. E você, já sentiu alguma dessas dores? Não se esqueça de deixar o seu comentário. Eu fico por aqui, mas nos vemos logo mais no canal Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau! Tchau!